Square Busters, o novo jogo da Supercell, foi lançado finalmente, né? Mas só em beta fechado no Canadá. Porém, foi possível a gente ver muita coisa, muita gameplay e também as skins do jogo. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as skins do jogo, de todos os personagens, tá? Então fica comigo aqui até o final pra você não perder nada. E se inscreve no canal se você é novo, tá? Deixa o like e vamos nessa ver aqui todas as skins do jogo. Começando aqui a gente tem o El Panda, El Vegas, El Pina e El Beast. Muito legal, mano, principalmente o El Panda. O Panda tá maravilhoso, tá muito bonitinho. O Pina também tá legal, o Vegas. Cara, tudo, tudo, né? O estilo de arte desse jogo tá impecável. Seguindo aqui temos skins para o corredor do Clash Royale e do Clans também, né? Que aí a gente tem o estilo Baywatch, o City, o Dark e o Primitivo, né? Muito legais essas skins. Principalmente o Primitivo, gostei demais. O Dark tá bem bonito também, né? São umas skins muito criativas, né? O Primitivo eu gostei demais, que é dinossauro, né? Eu amo dinossauro. E tá bem legalzinho. O Baywatch ali é um porquinho, é um unicórnio, né? Um porco unicórnio, eu não sei. E ali o City é mais básico. Aqui as skins do Dynamike temos Dynamike Fogos de Artifício, Fungos, Goblin e Hipster. Essa skin do Goblin tá incrível. Sério, tá demais, mano. E assim, essas skins não tem no Brawl Stars. São skins totalmente originais. São skins novas para o próprio jogo Squad Busters. Não são pegas do Brawl Stars, mano. E eu fico imaginando já elas no Brawl Stars, né? Com os efeitos e, né? Quem sabe, vozes personalizadas que essas skins podiam ter, né? Mano, tão incríveis. Pra mim, aqui do Dynamike, o Goblin é a melhor. Agora, skins para o Bô. Temos o Bô Kyudo, o Bô Egito, Caçador e Caçador da Cidade. Mano, bem exótica essa última. Kyudo não gostei muito, eu gostei mais do Egito. O Egito tá demais. Aqui pra mim, eu acho que eu vou de Egito, hein? É a mais bonita aqui. Aí o Caçador ali, ele tá com uma cabeça de javali na cabeça. É até estranho falar isso, né? E aí, a gente tem o Caçador da Cidade, que ele já tá com uma roupa mais no estilo da Bibi ali, no estilo do mapa da Bibi que tem no Brawl Stars. Prosseguindo, temos skins do Goblin, né? O Goblin Aventureiro, o Goblin Cookie e o Goblin Ninja. Bem legais esses skins, principalmente o Cookie. Tá incrível. Ai, cara, eu quero muito jogar esse jogo. Eu quero muito testar tudo isso. Tá demais. Mas, olha, assim como pra mim, a Colette no Brawl Stars é dona das skins. Aqui no Squad Busters, aparentemente a bruxa vai mandar muito em suas skins. Como a bruxa florestal, a bruxa Kitsune e a bruxa Orion. Tá incrível. Estão muito lindas. Aqui eu não consigo nem escolher uma favorita, porque, nossa, todas estão incríveis. Mas a floresta, com certeza, me pegou mais porque eu gosto da natureza, né? Eu gosto de plantas. Então, essa floresta eu vou querer urgentemente. Eu não sei como que funciona, né? As skins no jogo, o preço, né? Mas eu vou querer ela. Eu vou querer skins da Shelly agora. Olha só. A Shelly Call Girl, a Shelly Detetive e a Shelly Mágica. Essa Shelly Mágica me lembra muito Sailor Moon, né? Eu acho que é uma referência, inclusive. Tá muito bonitinha. E eu adoraria ver no Brawl Stars, inclusive. Tá demais. Nita Cão, Nita Guaxinim e Nita Brinquedo. Essas são as três skins da Nita aí no Squad Busters. Eu gostei mais da Guaxinim. Inclusive, tá voando, né? Fazendo referência aí ao fato dos Guaxinins nos jogos voarem. Médico do Boom Beach agora. Ele tem o Explorador, a Gangue Clandestina e o Mago. Bem legal. Tá bem incrível. O Mago, principalmente. Nossa. E ele vai ser um suporte, né? Pra quem viu os vazamentos, né? Sabe que ele vai ser um suporte. Inclusive, no jogo, ele é um suporte. Então, é bem legal ver ele como Mago aí. Se essa Max Futurista lançasse no Brawl Stars, hoje eu comprava na hora. Porque, sério, tá incrível. Olha que linda, cara. Essa combinação de cores, de preto e vermelho. Nossa, tá maravilhoso. Eu comprava na hora. Então, por favor, Brawl Stars, lança. Lança. Eu preciso de uma skin pra Max. Max Ciclista e Max Rocha também. Temos ali. Mas o que mais chama a atenção, com certeza, é a Futurista, né? Peso Pesado do Boom Beach. Temos ele Futurista também. Karate e Lobisomem. Diga aí nos comentários qual a sua favorita dele. Olha o Greg do Rei Day. Ele tem sua skin de chefe, herói e de quebra-nozes. Quebra-nozes tá bem legal. Herói também tá bem bonitinha. Ah, mano. O Greg é bem legal. Eu gostei dos skins dele. E o Colt, que já tem skin pronta pro Halloween. Mano, olha esse Colt lobisomem aí, lobinho. E aí a gente tem o Colt xerife também e o Colt urbano. Que tá bem incrível. Olha o Rei Bárbaro, assim como a Bruxa, tá mandando muito bem nas skins, cara. Skin de gelo, skin origami e skin esqueleto. Estão incríveis, impecáveis. Mas a de gelo, com certeza, mano. Rei Bárbaro de gelo, tá maravilhoso. E eu quero logo essa skin. Gente, mano, o que tá acontecendo, cara? Em tirar a Bruxa do pódio? Olha essas skins da Curadora, mano. Caraca! A Curadora Demônio. Ela tá me lembrando muito a Trixie Colette, né, do Brawl Stars. A skin da Colette. Armadura de herói e P.E.K.K.A. Nossa, P.E.K.K.A. tá demais, cara. É uma curadora com as cores da P.E.K.K.A. ali, né? Com uma armadura da P.E.K.K.A. Ai, mano, imagina uma P.E.K.K.A. que cura os seus aliados, gente. Que legal que é ser, né? No Clash Royale, essa adição, né? Nossa, maravilhoso. Aqui nas skins da Bia, a gente tem uma puxada mais pra besouros, né? Olha só, a gente tem uma skin de besouro. Duas, né, de besouros. Uma que é um besouro rinoceronte, a outra é um besouro normal. E essa do rinoceronte me lembra muito a skin da Maggie, né? Aquela que ela tem, que é do mesmo besouro rinoceronte, inclusive. E quando eu olhei, assim, de vista, assim, eu achei que era a Maggie, do nada. Mas aí eu vi, era a Bia, mano. Tá muito parecida com a skin da Maggie. E tá incrível, né? Muito legal. E aí, ali no cantinho, a gente tem a Bia Mar também. Que é um... Eu não sei o que é aquilo, um diabinho? Talvez. A galinha do Heitei também ganhou skins, como dragão, faixa preta e formal. Cara, tá demais. A dragão mesmo, tá bem legal. A faixa preta também, mano. A galinha, inclusive, ela ficou preta, né? Galinha preta, que da hora, mano. Nossa, eu quero muito. E pra finalizar aqui, a gente tem o Bárbaro, como Cyberpunk, Demônio e Bronzeado. Nossa, Bronzeado tá incrível, tá demais. Cyberpunk também, tá bem bonita. Ai, ai, tudo tá bonito, né, gente? Não tem como. Gente, essas foram as skins do Squad Busters. E aí, vocês gostaram? Comenta aí nos comentários qual foi sua favorita, tá? Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do Squad Busters. Que eu vou estar aqui comentando tudo que surgiu de novo do jogo, tá? Bom, eu gostei muito da skin da Bruxa Floresta. O mago, o rei Bárbaro, né, de gelo maravilhoso. E eu acho que essas pra mim foram as minhas favoritas desse vídeo. Bom, eu mal posso esperar pra jogar Squad Busters. Estarei aqui com vocês, assim quando puder jogar o jogo aí globalmente. Vou estar aqui jogando com vocês. Vou estar aqui passando dicas do jogo. Porque, mano, era um jogo que eu sempre quis. Eu amo o universo da Supercell, os universos, né, os jogos da Supercell são maravilhosos. E ver um jogo com todos os jogos reunidos, todos os personagens que a gente gosta juntos. É, não tem como, né, gente? Mexe com o nosso coração. E é um jogo que eu quero muito jogar e gravar aqui pra vocês, pra ver novidades. Bom, valeu, não. Todo mundo quer comentar aqui? Deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. Fiquem bem e tchau. E aí